O assunto de hoje também segue sendo chuva nacionalmente em função de todo o trabalho que segue no litoral norte de São Paulo em decorrência dos deslizamentos de terra. Eu só queria começar batendo na mesma tecla, porque tem dois dias que eu falo desse assunto, mas eu acho mais uma vez importante, depois que eu acompanhei hoje ao longo do dia aqui na Band News FM, a polêmica de como alertar, parece uma coisa difícil a ponto de criar uma discussão, uma polêmica de como alertar as pessoas a tempo de elas saírem de suas casas num evento climático extremo que pode ser, enfim, previsto. E aí eu fiquei com uma pergunta na cabeça, o que salvaria as vidas lá do litoral norte de São Paulo? Ou de qualquer encosta do Brasil num dia de um evento climático extremo como aquele temporal sem precedentes, mas que estava nos radares meteorológicos? O que salva vidas? Aí vai ter a discussão, é sirene, não é sirene? Podia ter feito diferente? Não podia? Eu tenho uma palavra para dizer o que salva vidas, responsabilidade. Se a gente tratar o assunto com responsabilidade, não pode ser uma disputa política, não pode ser um jogo de empurra. O prefeito diz que não é com ele, que sirene não adianta nada, o outro diz que chegou agora, o outro diz que o governo anterior cortou verbas. O discurso político faz parte do jogo, só que a gente tem que se concentrar em fatos, em dados, em pesquisa. O que pode salvar vidas? Se a gente tratar esse assunto com responsabilidade e levar à frente recuperação de encostas, projeto de prevenção, trabalho de prevenção para retirada, para evacuação de áreas de altíssimo risco em casos de emergência e programas habitacionais, se a gente levar isso adiante com responsabilidade, com seriedade, nós somos capazes de salvar vidas. Então esse jogo do empurra não é comigo, não tinha que ser feito isso, agora já foi. Se a gente ficar nesse jogo de um empurrando para o outro e tentando discutir coisas que não nos levam adiante, daqui a alguns meses, um próximo verão, um outro evento climático extremo, a gente vai estar de novo noticiando as tragédias. O que salva vidas, minha gente, é responsabilidade. Responsabilidade é o que a gente precisa em cada discurso, em cada vez que autoridades sentarem numa mesa para discutir esse problema. O que não pode é fazer de conta que essas pessoas não existem, que pelo menos 4 milhões de brasileiros que moram em morros vivem lá e se despencar, despencou e vida que segue. Isso é que não pode. Essas pessoas não são invisíveis, são vidas que estão em jogo e a gente precisa tratar esse assunto com seriedade. E aí